Galera, no vídeo de hoje de tanto desobedecer a mamãe, parece que ela quer acabar comigo, galera. Ela quer me pegar com a chinela. Havaiana de pau! Ó, aqui tá a mamãe e eu tenho que escapar, meu Deus. Todas as coisas que eu tô passando agora parece que são o que ela queria que eu não fizesse. As minhas manetes vão seguindo pela casa da mamãe aqui. E parece que se eu completar o jogo todinho, eu estou perdoado. Tomara que esse jogo não seja daqueles infinitos. Vamos lá. Ô, pelo amor de Deus, já comecei perdendo. Eu não consigo passar nenhuma fase dessa de primeira, velho. Vamos lá. Ó, peraí, eu voltei lá atrás, velho. Ah, você tá de brincadeira comigo. Cadê o checkpoint dessa parada? Ó, minha mãe já falou de uma vez que tá proibido o Wi-Fi aqui, ó. Wi-Fi, Wi-Fi. Agora, meu Deus do céu, a vida sem internet, nós não somos nada. Olha lá, amor. Ah, peguei o checkpoint para esse, ó. Essa cabeça aqui do negócio ali é um checkpoint, entendeu? Fragou? Voltei de novo? Pelo amor. É, mãe. O julgamento tá sendo pesado. Vamos lá, gente. Agora eu tenho que dar o foda aqui. Escapar daqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Será que o checkpoint aqui não tá valendo, não? Brincadeira, não faz isso comigo não, rapaz. Eu ir longe, ter que voltar lá no começo do jogo vai ser complicado, velho. Ó, mais um checkpoint aqui. Vai não ter o... Ah, passei aqui o primeiro. O... De novo! Agora é hora, não posso mais perder. Passou por aqui, saltou as manetes. Boa, garoto. Ô, checkpoint que não tá valendo nada. O checkpoint tá tudo bugado. Eu tenho que acertar agora, gente. A minha sorte depende disso. E aí? Ó, o primeiro é esse aqui que eu já sabia. O daqui... Ai, meu Deus do céu. Não sabia. Ah, garoto! Nada mal. Passei. Eu fiquei até em silêncio que eu queria saber se deu certo ou não. E aí? Checkpoint. Televisão VHS. Quem lembra dessa, galera? Televisão cachotão. Aqui você tinha que ficar lá fora, em cima do telhado, virando as antenas pra poder dar um sinal bom. E tem que levar um raio na cabeça. Isso, garoto! Muito bem. Muito bem. Nada mal. Agora já estou no jardim da mamãe. São as coisas mais lindas, as rosas dela. Olha, que beleza. Tudo colorido. É muito lindinho. O importante é eu conseguir cumprir esse desafio. O chão lá vai pesado, velho. Eu estou pensando uma coisa, galera. Eu não posso perder. Porque é da última... Ah lá, a menina morreu. Tem que passar com calma. Ai, com calma aqui, menina. Não pode pisar fora, não, velho. Porque eu estou com medo de perder e voltar lá no início. Sai fora, não vem. Deixa um primeiro, depois vai o outro. Isso. Ah! Até que enfim, até que enfim. Beleza. Beleza! O negócio que eu não perdi ainda, né? Aí eu estou indo de boaça aqui, ó. Sem medo de cair. Eu não quero perder também, não. Quem sabe eu passo sem perder um checkpoint. Você pensou? É, talvez dá certo. Oh, deixa eu pular aqui. Checkpoint. Não sei, eu estou passando por cima do checkpoint. Mas esse checkpoint aqui está tudo bugado. Boa. Checkpoint de novo. Que não está dando certo, mas estou indo. Cara! Tem onde eu pisar fora ali, ó. Isso! Isso! Chama, pai! Está caindo lá. Eu quero saber que lugar é esse aqui, que eu não conhecia dentro da minha casa. Só que eu bati o braço ali, ó. Uau! É isso, garotão. Duto de ventilação mega apertado. E aí? Vai para cá. Está tão tudo igual aqui, ó. Tinha que ter uma faixinha guiando aqui para onde que eu vou, ó. Olha, ó. Para cá e... Nossa, deu! Deixa eu tomar uma distância maior aqui que eu não estou enxergando nada. Olha que tem bugado, velho. Ai, eu gostava de labirinto. Agora eu já estou ficando até meiz onze. Isso! Checkpoint. Agora é o seguinte, gente. Essa fumaça só vai daqui. Eu pulo ela... E aí? Ah, beleza! Pode ser que ela pare de passar aqui, ó. Mas eu vou pular, não vou arriscar, não. Vai que eu não pulo ela e eu perco. Ah, mas duto não, né? Pelo amor! Isso! Escadinha. Escadinha. Boa, garoto. Ai! Essas armadilhas aqui me deixaram até assim, ó. Com o olho bem piscando. Agora sim, ó. Pelo menos eu estou vendo os caixotes aqui, ó. Pula todos! Olha, eu ia pularam de lá, mas estava longe, olha. Ilusão de ótica. Ah, o meu foninho está aqui, cara! O meu foninho colorido que eu tanto amo. Lá vai eu de novo dentro desses dutos. Isso poderia ser pelo menos maior, né? E agora? Cara! Parada! Ih, a mamãe! 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 Ih! Estou dentro da boca dela agora. Meu Deus do céu! O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Está tudo rosa. Deixa eu vir para cá. Agora... Ah, beleza! O que a mamãe comeu? Ah, o bifão dela aí, alface. Para fazer aquele regime. Isso! Olha, estou pulando por cima dos lasers. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Muito bem. Descendo, subindo. Cheguei embaixo. Nossa! Essa área que era o janto. O tamanho desse cocô aqui, velho. Flávio Batista. Ih! Uhul! Simbora, galera! Que eu não quero mais ficar aqui. Eu só quero é sair. Para cá, descendo. Agora sim, agora sim. Nossa, Deus! Que tanto lugar é isso que eu estou caindo? Simbora, turma. Eita, velho! Escalei aqui. Parabéns, seu mano. Tem um cocôzão aqui. Será que acabou essa parada? Vambora, gente. Ah, esse não tem fim mais, não, velho. Eu vou finalizar aqui essa minha jogada. Vencendo o desafio. Cadê a mamãe? Vamos lá, turminha. Continuando. Eu não sei que lugar é esse, não. Mas eu estou indo. Ou a calça é gigante. Ou eu fiquei muito pequenininho. Bora, bora. Passando por aqui. Ah, estou no final já, velho. Eu creio que isso aqui deve ser o final. Ih, tamanho dos ratos, velho. Ó, morri. Cadê o checkpoint? E aí? Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu morri, eu voltei a cair no início do jogo. Desisto dessa jogada, velho. Não! Para sempre sem Wi-Fi. Galera, é isso aí. Deixe seu like e se inscreva no canal. Nunca irrite a sua mãe.